Olha o operação, acaba de ser flagrada em Pedro Segundo e ao vivo, o repórter Vitor Candeira traz informações, o Piauí está aqui no Balanço Geral. Vitor, o que está acontecendo por aí? Boa tarde, está com você garoto. Boa tarde Beto Rego, boa tarde toda a audiência aí, líder de audiência em todo o estado do Piauí. Beto, aconteceu aqui uma operação surpresa, o Draco de número 110, uma operação exitosa aí que resultou na apreensão de um revólver calibre .38, municiado também, uma quantidade de droga e balança de precisão também. Já já a gente vai trazer mais detalhes, antes de tudo, vamos ouvir a fala aí do coordenador, o Draco estava aqui também, que é o delegado Eugênio, né, Agenor, melhor dizendo dele, que ele vai agora falar um pouquinho do que, como que foi que aconteceu essa operação. Já já eu trago um pouquinho de mais detalhes aí para vocês. Se trata da operação Draco 110, é, a operação extra devidamente coordenada pelo delegado Chávez Pessoas, do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Ocorre que existem investigações em andamento, tanto da unidade policial da delegacia de Pedro II, quanto da unidade Draco, com o objetivo de combater a atuação de organizações criminosas aqui na cidade de Pedro II. Contanto que resultou hoje em uma diligência exitosa, em que houve a captura de um indivíduo suspeito de estar envolvido em diversas práticas criminosas graves aqui na cidade de Pedro II, mais especificamente homicídio e tráfico de drogas, em favor da facção criminosa atuante aqui na região. Olha, Beto, logo após a fala do Agenor, nós também falamos diretamente com o delegado titular da delegacia de Pedro II, que é o Gílio Carvalho, que também nos informou detalhadamente o motivo também que culminou nessa operação do Draco 110. Segundo informações do delegado, a nossa equipe da TV Antena 10 informou que eles pediram a ajuda do Draco após um pedido do Ministério Público de um pedido de mandado de busca e apreensão, que, segundo informações, era para justamente pegar um suspeito que está sendo investigado por vários homicídios que aconteceram aqui na cidade de Pedro II. E durante essa operação, houve resistência também, houve trocas de tiro entre a Polícia Civil e também esse homem suspeito, após o nome também, ainda não foi divulgado. Olha, contou também com apoio não só do Draco, para também fazer essa operação, mas também da segunda ceda, do 12º Batalhão de Polícia e da Guarda Civil Municipal. Com ele também, na hora da abordagem, foram apreendidos também seis suspeitos, que também serão investigados para saber se tem ou não envolvimento com o tráfico de drogas ou facção criminosa. Vamos acompanhar os detalhes aí com o delegado Júlio Carvalho, delegado titular de Pedro II? Estamos aqui no bairro Cristo Rei, na favela do Cristo Rei. Temos cumprido uma idade de prisão do executor dos últimos homicídios aqui, Pedro II. O que eu aprendi com ele ali foi o 38. E muita droga. Muita droga. E diversidade de droga. Teve troca de tiro, infelizmente, mas está todo mundo bem, ninguém foi acertado. Tentaram se evadir, entraram na mata, a gente teve que entrar também. Tem outro pessoal ali que está apreendido também, está preso também, que vai verificar se tem mandados de prisão para eles. Uns já por passagem por homicídio também, outros com passagem por, inclusive até estupro. Então a gente vai encaminhar todo mundo, fazer as devidas diligências e encaminhar todo para o judiciário. Pronto. Tá aí, Beto Rego. Mais um trabalho exitoso em Pedro II, dando resposta ao último homicídio que aconteceu aqui, ainda no início dessa semana, que foi aquele caso do pai de santo, que foi executado por vários disparos de arma de fogo. Então, a operação Serviço de Inteligência, trabalhando aqui no município, na região norte aqui de Pedro II, a cidade então até Pacata, onde chega até o quinto homicídio. Em resposta a isso, o Draco também esteve aqui presente, dando apoio à Polícia Civil aqui de Pedro II, que conseguiu também, além da apreensão de drogas, o revólver calibre 38, aí bastante municiado. Lembrando que até troca de tiro deles. Então, volto com você, Beto Rego, qualquer detalhe, a gente volta com mais informações. Tá bom, Vitor. Muito obrigado a você, sua participação. Fique à vontade, se tiver alguma informação aí para você colocar, enriquecer nosso programa.